E nesse segundo dia a gente já tem números aí de locais que foram visitados, né? 31 estabelecimentos fechados ontem à noite, 11 que receberam multas. E o problema principal, ele tá aí com as distribuidoras de bebidas, ele está aí também com as lojas de conveniência, né? Que teriam que fechar um pouquinho mais cedo e aí acabam tentando burlar por ali. Eu vou conversar agora com a presidente da AMA, que já está aqui ao meu lado. Boa noite, né? A gente tá falando aí de como tem se decorrido aí, deslanchado, né? Essa operação, a fiscalização, a parte que compete à AMA, né? Qual é essa parte que compete à AMA? Como é que foi essa primeira noite? Porque a noite é o período que o pessoal tá mais de olho, né? Pra saber se estão obedecendo aquele horário, a regulamentação, o consumo também de álcool. Boa noite. Boa noite, Mônica. Boa noite, Silvio E. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, Mônica, na realidade, a AMA, ela está inserida no grupo da central de fiscalização. Essa central de fiscalização, entre a CEPLAN, Guarda Civil Metropolitana, mais a ajuda da Polícia Militar, mais a AMA, né? E a Secretaria de Saúde. Todas essas juntas é que compõem. Ontem, nós demos início a esse trabalho. Foram feitos 143 visitas em estabelecimentos comerciais. E destes, nós ainda tivemos 31, né? Que realmente houve a necessidade de estarem fechados, né? De encerrar as suas atividades. E tivemos 11 aplicação de multas, né? Não só decorrente da questão do horário, mas também por outras razões de descumprimento, tanto de postura como das questões ambientais. Os bares, os restaurantes, eles estão se adequando de uma forma mais fácil a essas novas regras, né? Eles precisam fechar às 11 da noite, né? Lembrando que aqui em Goiânia é um outro decreto, né? E eles, até às 11, podem vender, as pessoas podem consumir bebida alcoólica? Sim, acho que a sua pergunta nos ajuda bastante. Porque, na realidade, os bares e restaurantes, até com a ajuda da CIEG, que fez todo um... nós fizemos uma reunião antecipadamente. E houve até uma orientação. E, assim, a boa vontade deles também de atender os protocolos. Então, isso foi muito positivo. A dificuldade maior foi com as distribuidoras, né? E as lojas de conveniências. Mas, assim, transcorreu dentro da normalidade. E eu acho que o importante aqui é deixar claro para os ouvintes e para os empreendedores que o bar precisa, e o restaurante, precisam estar fechados às 11 horas, sem a presença de público. Vale aqui dizer que há possibilidade deles atenderem depois desse horário, mas em regime de delivery. Não de drive, mas de delivery. Mas no local, às 11 horas, precisa estar fechado. Isso durante todos os dias da semana? Todos os dias, né? De domingo a domingo. E aí é importante dizer, sim, que o estabelecimento precisa criar as regras, né, de temporalidade, em que ele pode servir, fechar a conta e encerrar as atividades dele até às 23 horas. Agora, quanto às lojas de conveniência, as distribuidoras, elas precisam fechar mais cedo? As lojas de conveniência e as distribuidoras têm que estar com as portas fechadas às 20 horas, podendo também, né, ter o atendimento através do delivery. O que, então, fica o recado aí, né, pra população, está valendo, já entrou em vigor, né, foi uma medida que desagradou alguns, outros já concordam. E o mais importante, Silvia, é as pessoas terem aquela consciência de que não adianta nada o poder público ficar impondo regras, né, assinando decretos, se as pessoas não se cuidarem, né, não é momento ainda de abaixar a guarda, não é momento ainda de sair de casa, promover aglomerações, né, o distanciamento social ainda é necessário, o uso de máscaras pra gente passar por essa segunda onda que já é realidade.